Atenção dona de casa, está passando o carro do ovo, moça bonita não paga, mas também não leva, certo? Curte aí! Tá chegando a notícia, Stênio Garcia, famoso global, tá desesperado com o desemprego. Léo Dias desaparece, mas chama Felipe Neto de viado, como assim? E ainda a famosa lamenta, sem dinheiro, há três meses. E ainda Arlindo Cruz se recuperando, fala Brasil em baixa total. E ainda a morte de um famoso ator internacional. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, mas fica até o final que tá super gostosinho, tá dançando lambada com você. Bloco social! Fala galera, quem já tá inscrito no canal já sabe, por favor, curte o vídeo. Curtiu, curtiu, agora que a gente começa com uma notícia boa. Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, anunciou em uma live nessa semana que o pai está em recuperação de um AVC ocorrido em março de 2017 e revelou notícias boas. Como assim? Muita gente acompanhou tudo o que aconteceu com o Arlindo Cruz, depois do AVC, ele ficou entre a vida e a morte. Muita gente torceu, muita gente ajudou, muitos foram os famosos que foram às redes sociais e a gente ficou aqui torcendo. Agora, Arlindinho disse, ele falou, falou, falou oito a doze palavras. Está começando a querer formar frases, deve estar naquela cabeça ali, já uns 30 sambas pra sair. Assim que ele conseguir falar tudo, se Deus permitir, tenho certeza que vem uns sambas aí e sambas de muita qualidade. A gente fica feliz, todo mundo sabe que não é fácil ver um pai, ver um parente que sofreu AVC tentando se recuperar. E se Deus quiser, logo em breve, bem em breve, a gente vai ver o Arlindo Cruz recuperado. Se você também está nessa torcida, por favor, deixa já seu like aí que a gente é da turma do bem. Mas segue o giro, segue o giro de notícias que hoje tem muita, mas muita polêmica. Já se você gosta do assunto treta, então chegou um. Todo mundo que gosta de fofoca, de notícias dos famosos no Brasil, já ouviu falar no Léo Dias. Ele era pra ser o jornalista, mas de vez em quando vira notícia. Foi assim na sua última polêmica com a cantora Anitta. Todo mundo falou, todo mundo comentou. Agora o Léo Dias, após ser demitido do UOL, resolveu sumir, desaparecer. Criou algumas tretas antes disso, mas ele gravou vários vídeos em seu Instagram contando que vai sumir sim. E no Twitter, o colunista publicou fotos dos seus cartões de crédito quebrado e ainda avisou. Eu acabei com os cartões para não deixar rastros e parar de ajudar a gente que não me ajuda. Se eu continuo na profissão, não sei. Ela é outra dependência. Preciso me livrar de várias. Muita gente acredita que ele pode ter ido lá pra Amazônia, onde Fábio Assunção, famoso ator global, fez tratamento para as drogas. Muita gente diz que ele está querendo chamar a atenção mais uma vez. Mas conhecendo o Léo Dias, muita gente sabe que é bem provável que ele queira chamar a atenção sim. Mas e você? Se estivesse com tantos problemas, tivesse dinheiro no bolso, sumiria ou continuaria ali na fama, no olho do furacão, criando treta e criando história? Muita gente diz que ele logo, logo, rapidamente vai voltar criando uma treta. E já já eu falo mais. Hum, você sabia? Você sabia que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, amigo do Trump, agora quer ser amigo do Vladimir Putin, presidente da Rússia? Pois é, Jair Bolsonaro postou na manhã dessa segunda-feira que está se aproximando do Putin com relação ao coronavírus, ao Brexit e outras coisas. Muita gente está temendo esse encontro. E aí, o que vem por aí? Já na Record, bom, a Record e o Fala Brasil estão em crise. Como assim? Segundo o Ibope Catar e a própria emissora, o Fala Brasil, aquele jornalzinho da manhã da Record, está com seus piores índices de audiência da história. Para chamar ainda mais atenção da Record, as madrugadas da Record com séries americanas enlatadas que vêm para o Brasil, tem tido mais audiência que o Fala Brasil. Por quê? Por quê? Por quê? Apesar de muita gente adorar o canal do Bispo, muita gente tem criticado a forma com que o canal, com que a Record, com que o jornalismo da Record se refere, tentando de uma forma ou outra minimizar o coronavírus. E mesmo os simpatizantes do canal não têm gostado disso. E você? O que é que acha? Deixa seu recado. Gira na notícia. Já na Europa, o caso da menina Madeleine, que ficou famosa no mundo inteiro por sumir em 2007, veio à tona. Esse rapaz aí, Christian B., é acusado pela polícia da Alemanha por ser o responsável pelo sumiço da menina. Tem dado o que falar. Já voltando a falar no Léo Dias, ele sumiu. Mas não sumiu sem criar uma treta. É que ele disse que o Felipe Neto, o youtuber mais famoso do Brasil, é gay e que é um ativista político. Como assim? Sempre muito polêmico, o jornalista fala de celebridades. E durante uma entrevista com o Gayblog Brasil, o youtuber falou sobre Felipe Neto. Ao ser questionado pelo portal de quem seria o homossexual mais inteligente do Brasil, Léo Dias respondeu na lata. Hum, Felipe Neto. Como assim? Felipe, que sempre usa as redes sociais para se manifestar sobre questões polêmicas, como a homossexualidade no Brasil, não se pronunciou até o momento. Mas muita gente ficou com essa treta na história. Como assim? Felipe Neto gay? Quem? Quem? Quem seria o suposto namorado? Como o Léo Dias sabe disso? Você sabe? Então conta aí nos comentários. Já um assunto que tem chamado a atenção de muita gente é o seguinte. Famosos podem pedir auxílio emergencial? Sim ou não? Eles têm direito? Sim ou não? Rita Cadillac, ex-chaclete, famosa dançarina, fez times adultos. Ela solicitou. E essa semana ela foi questionada nas redes sociais porque solicitou o que é que está acontecendo. E ela resolveu abrir seu coração. Segundo ela, desde março, desde que iniciou a pandemia, não cai nada em sua conta. Todos os eventos que ela tinha sido contratada para fazer aquela presença VIP, bom, todos os eventos foram cancelados. Ela que mora em São Paulo está vivendo momentos bem difíceis. Vale lembrar que, como ela, muitos brasileiros não estavam esperando essa pandemia, não estavam esperando ver suas contas assim tão sufocadas. E aí? E você? O mesmo ou parecido vive um astro. O Bino de Carga Pesada da TV Globo, famosa série dos anos 70. Pois é, o Istênio Garcia está sofrendo com a demissão da TV Globo. Parece que ele não estava preparado após quase 40, quase 50 anos trabalhando para o Plim Plim. Ele foi demitido e teve que se reinventar. Ele falou nas redes sociais que está reaprendendo a viver, dar novos passos. Quase tudo foi cortado. A esposa do Istênio Garcia também falou. Ela comentou que tudo hoje é diferente. Ele recebia aproximadamente 60 mil reais, estando ou não estando no ar. E agora, simplesmente, depois de março de 2020, nada. Como é? É um baque para qualquer pessoa. Não acha? O Istênio está tendo sim que se reinventar. Se voltar a Globo, agora como contratado. Já a semana começa triste para o cinema internacional. Principalmente o cinema indiano. O ator Sunshine Sajrajput, de 34 anos, estrela do famoso Bollywood, que é a Hollywood indiana, o país que mais fabrica filmes no mundo. O ator foi encontrado morto em sua casa em Mumbai na manhã deste último domingo. Segundo seu porta-voz, dói-nos compartilhar que Sunshine Sajrajput não está mais conosco. A polícia de Mumbai, na Índia, informou que o ator foi encontrado morto em sua casa. Por enquanto, não se sabe as causas dessa morte. E a gente fica triste. Se você quer vê-lo aqui no Brasil, tem filmes dele na Netflix. Fica com saudades. Muitos fãs aí no Brasil e no mundo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Pede o que você quer ver aqui no seu blog social. Aquele beijo até amanhã. Tchau, tchau.